O Malbi chega pra essa segunda edição mais forte, mais experiente, né? Ocupando mais espaço, com um número de artistas maior, com um número de inscrição maior, né? O projeto é feito através de um edital, onde os artistas do Brasil inteiro podem se inscrever. E esse ano a gente mais que dobrou com o número de artistas inscritos. E daí a gente selecionou 21, depois selecionamos mais 5, pra terminar no número de 26 artistas. São 20 obras, embelezando o Complexo Negro Rio, dando uma nova roupagem, fazendo com que o local fique mais bonito, mais seguro, que os comerciantes consigam faturar mais, né? E hoje é a grande inauguração. Convidamos todo mundo pra vir, é gratuito. Pode trazer a família, tem programação infantil. Pode trazer cachorro. E a tarde, quem quiser, a tarde pra noite, curtir os shows aqui. Vamos ter show do Jonga, show do Pelé do Manifesto, Nick Dias, Karen Francis. Tudo 100% gratuito. Me sinto muito honrada pelo convite de participar desse museu de Archubona, que é um projeto grandioso. Belém realmente precisa de projetos nesse formato, né? Nós temos uma cultura muito rica visualmente, e com muitos artistas com estilos diferentes. E juntar artistas de outros estados também é algo muito interessante. E quanto às referências pro meu mural, eu usei como tema esse processo que a gente tá sofrendo de crise climática, de queimadas. Hoje a gente sabe que no Pará, nós temos várias terras que estão sendo invadidas, né? Por esse processo da queimada. E a gente tá perdendo um bioma muito importante pra nós, seres humanos. E pros animais também. Então aqui é uma espécie de dança, que são com três personagens de dança ritual, do apagamento do fogo. Onde esses três personagens incorporam três animais que sofreram com esse processo de queimada, de extinção. E esses animais, é como se fosse a alma deles que a gente tá trazendo pra esse personagem, nessa dança, em forma de ressuscitar. Então eu tenho o primeiro, que é o macaco prego, o gavião real e o gato maracajá, que são animais que estão nesse topo de extinção. Então é uma dança de apagamento do fogo. Eu acho que a COP é importante vir pra cidade por uma questão de estrutura, de conhecimento, põe em vista a Belém. Mas eu espero que esse ano, quando a COP estiver aqui, tenham realmente soluções concretas, né? Porque a gente vem de outras COPs e a gente sabe que é difícil chegar num acordo e realmente fazer. Tem muita fala e pouca ação. Então eu sempre fico na esperança de que algo realmente esteja sendo feito, porque nós estamos realmente no limite de crise, de crise climática, dessa situação de perda mesmo do nosso meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto